10 horas e 51 minutos com muita chuva na capital amazonense, mesmo assim a gente deseja a você que está aí do outro lado a partir de agora uma excelente manhã, um dia maravilhoso apesar de tudo. Estamos aqui ao vivo dos estúdios da TV Tempo, bom dia Marcela Esmar. Bom dia Maral, um ótimo dia para você que está aí do outro lado acompanhando a gente, estamos no ar e estamos trazendo para você muita informação, muita notícia e principalmente a sua participação aqui no programa da comunidade. É sempre bom ter a participação da comunidade, ainda mais em dia de chuva, estou aqui ajeitando o paletó. Eu estou vendo aí Botanho, é mais para dentro, né? O negócio está meio louco aqui, parece que peguei chuva agora de manhã. Não, pegou, né? Pegou porque foi para a rua, foi de fazer matéria, bichinho, né? Esse cabelo aqui não é gel não, é molhado, viu? Dá água da chuva. É os dois, né? Tá molhado da água da chuva, tem que enxugar a bota. Os dois, Marcela Esmar. São 10 horas e 52 minutos, a partir de agora nós já estamos ao vivo aqui. Para você que nos acompanha em Parintins, Tefé e Coari, você que está aqui pertinho da gente na região metropolitana, onde chove intensamente também. Obrigado pela audiência. A gente quer dizer que a partir de agora nossos telefones estão abertos. Para tentar ouvir você que está aí do outro lado, você sabe que toda vez que chove, nossa equipe fica extremamente preocupada com as situações de risco, pelas quais passam muitas pessoas ainda em áreas das zonas norte, leste da capital. E com essa chuva, Marcela Esmar, em áreas, por exemplo, do Careiro, da Várzea, aqui de Iranduba, no Cacau Pereira, existem muitos pontos de alagamento. E a gente gostaria de ouvir você que está aí nessas áreas e que tenha algo a trazer para a gente, a contribuir ao longo desta edição. É só ligar. 3307-3951 e 3307-3952. Vamos aproveitar que o Amaral disse aí para o pessoal que está aí na nossa região metropolitana, passando por esse aperreio da chuva e tudo, para fazer, lembra que a gente de vez em quando faz um balanço aí pela cidade, todo mundo aí dessas zonas da cidade que recebe torrencialmente também essa chuva que está caindo, desde cedo, desde as 5h30 da manhã, hora que eu levantei lá em casa, que a gente vê essa chuva aí caindo. E aí liga para a gente, vai dizer como é que está. 5h30, 5h15 o outro, o cabra, o cabra acordou 5h15, ainda enrolei os 15 minutos, levantei 5h30. E já estava com o tempo fechado, já estava chovendo. Então você aí do outro lado, liga para a gente para dizer como é que está a sua rua, se está alagando, se está com o sistema de esgoto aí ok, se não está, se está barro, conta para a gente a sua história, para a gente poder fazer esse mapeamento da cidade, saber quais são as zonas que mais sofrem, quais são os bairros que mais sofrem com essas chuvas todas na cidade. Tem um recadinho aqui para mandar, antes de mandar os beijos do dia, que nós temos dois aniversariantes hoje especialíssimos, e a gente vai mandar o beijo, mas eu quero fazer duas reclamações. Estava almoçando sábado com a minha mãe, num shopping, lá na zona sul da cidade, ali perto do Japim, lá no Estúdio 5. Estava lá no Estúdio 5, e duas vendedoras lá da Bemol vieram comigo, conversar comigo, para reclamar, gente. E a gente recebe, né, Mara, sempre as pessoas, conversa com as pessoas aí, e uma delas foi a Socorro, Socorro que trabalha lá no Bemol do Estúdio 5, mora no Morro da Liberdade, e reclama de uma oficina, olha só a situação. Rua Doutor Martins Santana. A oficina fica em frente à casa dela, o dono da oficina coloca uma placa lá de proibido estacionar, e os carros da oficina param na frente à casa da mãe dela, que tem problema de saúde, já é idosa, e passa o maior aperreio. Então a gente vai trazer aqui, antes de mais nada, a conscientização do proprietário. Não, não tem conscientização, porque ele não tem nada que está colocando placa de proibido estacionar lá, porque não é ele que regulamenta. Quem regulamenta essa parte é o Manaus Trans. Então a gente já vai passar isso aqui, Marcelo Asma, direto para o Manaus Trans, que precisa fazer uma blitz lá, arrancar essas placas irregulares, e dizer exatamente como é que funciona o estacionamento em um logradouro público. E principalmente fazer a fiscalização desses carros que ficam no meio da rua, de oficina que a gente já trouxe. Imagina a situação, né? O cara é dono da oficina, não quer que o carro da oficina estacione em frente à oficina, enquanto isso obriga o pessoal a estacionar na frente da casa dos outros, fechando a garagem dos outros. É brincadeira. Olha, seu França, vamos organizar a coisa aí antes que o Manaus Trans dê uma incerta. E um outro órgão que a gente também vai chamar a atenção aqui é a SMTU, porque a Nilda, que trabalha também lá na Bemol, reclama que as linhas 320 e 323 da São Pedro, de 8 só passa até as 8 horas da noite. Ela trabalha até as 10 horas no shopping, tem que fazer uma conexão lá no terminal, e quando chega na rua para poder pegar o ônibus para ir para casa, ela não consegue chegar em casa, é uma dificuldade, tem que pegar mototáxi, é uma loucura. Mas que absurdo. Porque as linhas 320 e 323 do São Pedro só passam até as 8 da noite. Quer dizer, o ônibus é para passar até meia-noite, não é isso? Se eu estou enganada. Até as 12 horas. Até 8 horas ela tem que pegar o ônibus dela. Lá sai 10 horas do trabalho. Como é que ela chega em casa? Como é que ela vai chegar à casa dela? Tem como chegar aí, fica gastando dinheiro pegando mototáxi, né? 320 e 323, SMTU, vamos fiscalizar o ponto lá do São Pedro. Já passou para a produção ali? Vou passar para a produção lá do União da Vitória. Cadê a produção? Ingrid, corre aqui, Ingrid. Vamos resolver esse problema aí, porque as duas estão no aperreio da noite. Manaus Trans e SMTU têm respostas para dar. 320 e 323. Ah, Julinha, é brincadeira isso, né? É brincadeira. Aproveita já fica logo aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que foi? Cidadão faça o aperreio danado, né? Chamei a Ingrid, para a Ingrid mandar o beijo para a mãe dela, que hoje é aniversário. Isso mesmo. Parabéns, mãe, um beijo. Feliz aniversário, que Deus abençoe. Mas manda um beijo direitinho aqui para essa filha. Manda um beijo, que eu tinha um coração esposa para ela. Fala o nome da Mãezona. Dona Formosa. Vindá. Vindá, aparente, não é? É, eu acho que é, né? Não sei. Vai. Beijo, mãe. Ah! Vamos fazer esse negócio direito, Marcelo Asmar. Vem cá, Gui, vem cá, vem cá. Vamos fazer direito, Marcelo Asmar. Marcinha, você hoje está inspirada. Amaral, não tem informações. Dona Iva Vindá. Aquele abraço especial da equipe do Programa da Comunidade. Em especial, claro, da sua filha, Ingrid Formosa, que está aqui mandando esse beijo, peixinho. O coração explode junto com a proprietária da marca, a Marcelo Asmar. Não, eu não vou fazer esse negócio, não, ok? Imagina uma mãe desse tamanho e fazer... Ah, que negócio. Pode dar certo. Obrigado, Ingrid. Ele manda beijo orelhinha. E eu quero mandar um outro beijo, também já saiu rindo ainda. Quero mandar um outro beijo muito especial para o nosso querido produtor, Juscelio Paiva. Aquela pessoa ali que nos atende sempre, de quem eu me socorro, né? Mas por quê? Porra, repórter, porque é aniversário dele também, hoje. Ah, é? Mas como é que ele não fala nada? Ele pensa que vai sair assim? Ele chegou muito e pensou que ia sair calado. Juscelio, vem cá, rapaz. É, vem logo aqui. Oh, caboclo, parabéns, minha irmã. Muita felicidade, muito trabalho para você. Olha, Amaral, a gente chega aqui sete horas para fazer o boletim, a primeira coisa que ele olha para mim é dizer assim, já estou providenciando as notas, calma, tá? Porque antigamente eu ganhava a carneirinha, né? Mas aí eu já fico correndo a tarde, o que que tu tem aí para mim, Juscelio? Juscelio, que de manhã e à tarde está nas ruas, é repórter também. Qual que é o veículo lá? Eu sou lá do 10 minutos. Do 10 minutos, exatamente. Vai lá, é repórter também, tem que correr atrás e aqui como nosso produtor faz uma diferença e tanto. Quantos anos mesmo, caboclo? É, vinte e pouco. Fala logo aí, rapaz. Fala logo. Quantos anos? Se eu disser a minha idade, tu fala a tua? Fala, fala. Vinte e seis eu tenho, tu? Quantos anos? Não, se eu disser, tá? Vinte e cinco, vinte e cinco. Não se acima eu vou dar com essa cara de que eu estou mentindo. Está completando 24 anos o Juscelio e está com vergonha de dizer a idade. É vinte e quatro? É. É melhor pular, é melhor pular. Valeu, Juscelio. Valeu, parabéns, cara. Parabéns, Juscelio. Obrigado. Estou de bola. Está aí o Juscelio, que é um representante genuíno da região do Juruá, né? Você sabe disso. É, é genuíno ele, né? Envira está em festa hoje, né? Vai, vira! Vai, vira! Oh, meu Deus, a pessoa grita demais, hein? Vamos lá, vamos embora falar com o nosso agora. A cada assusto. Ainda bem que não tem mais criança. Ainda bem que não tem mais criança para cair o vento aqui. Vamos embora. Terça-feira, edição número 1100. Olha aí, redondinha essa edição do Agora. Em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Redonda? 50 centavos, é porque é redondo o número, né? Eu pensei que era outra coisa. 50 centavos só, mas tem coisa redonda também aqui na frente. E a gente destaca aqui a manchete, marido estrangula a mulher e depois comete suicídio. A que ponto chega a cabeça de um ser humano que se acha no direito de tirar a vida de outra pessoa, tamanho desespero, por ciúme? E aí acaba depois morrendo e deixou um filho que acabou encontrando o corpo do casal. Essa é a manchete do nosso Agora Impresso e você pode acompanhar mais outras informações lendo e comprando o nosso Agora Impresso. Eu estou falando que daqui a pouco a Dina vai falar ao vivo com a gente pelo telefone para desejar feliz aniversário para o Juscelio. Já está ligando aí, né, diretor? 11 horas em ponto. Esse é o Agora Impresso que também pode ser encontrado, principalmente hoje, que molha, né, telespectador? Pode ser encontrado na edição digital no nosso portal Em Tempo, www.entempo.com.br. E nosso diretor Ivan Nascimento já está ali navegando na home page do nosso portal que traz, dentre todas as notícias que você acompanha da capital do interior do Brasil e do mundo, a sessão de vídeos com as reportagens exibidas aqui no programa Agora e também no Jornal Em Tempo. Fique atento com uma conexão de internet. É fácil, fácil acompanhar todos os destaques do nosso grande portal de notícias. 11 horas, 1 minuto. Marcia Lasmar tem telespectador na linha do programa da comunidade. Vamos dar bom dia. Vamos dar bom dia. Alô? Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu estou falando? Com a Ana. Manda? Ana. Ana. Ana está falando com a gente da Raiz, né? Isso. Tudo bem aí, Ana? Mais ou menos, Marcia? O que está acontecendo? Olha, Marcia, é a mesma coisa daquela moça que falou. Tem um rapaz chamado Rogério que tem um condomínio de apartamento, tem uma oficina, tem igreja, e ele bota a placa de não estacionar na frente. Aí os carros estacionam na rua do... na frente do colégio Milburges. E é carro que não anda, é carro velho, é lixo, é tudo. E não vai uma fiscalização lá. E quando vai, ele conversa, depois volta tudo de novo. Ana, qual que é o nome da rua? É Rua Couto Vale. Muito bem. Aí na raiz, né? Bem em frente ao Milburges Colégio. Muito bem. Obrigado, Ana, pela sua participação. Está vendo? Você foi falar de uma questão e é recorrente isso. Tem muitos outros pontos que as pessoas passam pelo mesmo problema. É gente folgada que não quer que tenha oficina, não quer carro quebrado na frente da própria oficina, põe placa de proibido estacionar, quem regulamenta isso, falta dizer, é o Manaus Trans, e aí manda os carros para frente da casa dos vizinhos. É brincadeira, né? Aí é para acabar. É um abuso. Você faz o negócio, entra no ramo e não quer assumir o risco e o ônus do teu negócio, coloca para piorar a situação esse ônus para os vizinhos. Aí não dá. Aí realmente tem que aumentar a fiscalização. Isso já foi assunto, inclusive, de reportagem aqui nos nossos telejornais. O Marquinhos Pereira mostrou para a gente, não tem muito tempo, um problema recorrente em todas as zonas da cidade e só basta uma coisa, uma só situação, aumentar a fiscalização e fazer com que esse pessoal que comete esse tipo de ousadia pague pelo bolso, sendo multado. Hoje você sabe que o pessoal que comprou agora o impresso fez assim, né? Deu aquela lida rápida, deu uma passada geral e depois pega o jornal, principalmente na hora de sair ali do terminal de ônibus, bota na cabeça e sai correndo. Sabia disso? Sai correndo. Olha, mil e uma utilidades aí do nosso querido Agora Impresso. Mil e uma utilidades, né? Você que está ligado com a gente. Onze horas e três minutos, o programa da comunidade já está no ar, lembrando que a sua participação é importante. Pode ligar para a gente em qualquer parte de Manaus. Chama a vinheta e acorda o Cristiano que hoje ele está sonolento em ritmo de reggae lá dentro. Sabia disso? Reggae? Reggae, eu cheguei lá e ele estava... Tengue, 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 tengue. Melhor do que eu, olha. Estamos no ar, minha gente! Petro Vasco. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri